Gente, vamos brincar de filhinha, você era menino e ela era menino. Eu dei um coelho pra vocês. Que? Crianças. Eu tô filmando pro tubo. Eu tenho mais novidades que vocês vão cuidar do meu coelho. Minha, não vai te brincar com o coelho. Eu vou trabalhar lá embaixo. Minha, 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 minha. Tem que gravar um vídeo com ele. Eu meti. Sabia que a borboleta chupa a folha? É. Eu tenho a língua bem com o coelho. Na realidade, a beira que chupa o álcool da... O álcool não, o néctar. É, eu não sei falar. A borboleta também, ela coleta o néctar, o pólen. E o néctar é a borboleta também. Calma, o que eu faço aqui? Eu tô fazendo ele. Aí. Ficou fchei? Ficou com o negrão. O negrão. Não, tá bom. Aí, tá bom. Peraí, porque você não vai cair, né? Anice, você pode ir lá embaixo da pedra? Olha aí, eu fui fazer carinho. Melhor não. Mudou na pedra ali. Ficou fazendo carinho. Eu vou cair? Ficou carinho. Ó, eu vou mudar o nome. No meu canal. Eu vou colocar Gepardo Will. Você tem canal? Sim. Vou colocar Gepardo Will. Dá meu nome, eu vou colocar Gepardo Will. Gepardo Will, que é o nome da minha Gepardo. E eu vou colocar o Will. Você grava mesmo? Eu tô gravando. Grava. Sério? Eu tô gravando vídeos e 17 subscritores. Sério? Vamos embora, vamos embora, vamos embora.